Fala seus carnes de pescoço, mais um vídeo pra vocês de Hang Drago e hoje nós vamos participar desse torneio aqui Vamos ver o primeiro torneio nosso aí, vamos ver como é que funciona, que eu não sei como é que funciona essa parada aí Mas antes, brota aquele like fenomenal que eu sei que vocês são sinistrão aí, meta de 12 likes nesse vídeo aí E canal 2 aí na descrição, beleza? Corre lá, assiste o canal 2, que agora eu vou focar também no canal 2 Brawl Stars, galera, vamos lá que eu ensinei como é que baixa o jogo lá e vamos que vamos, tá? Vamos lá aqui, cadê? Como é que funciona essa parada aqui, galera? Ih, rapaz, recompensa, rapaz, beleza Vou nem ver isso aqui, roubo de vida aumentada, beleza, vamos ver, vamos partir com tudo, vamos partir com tudo aqui Opa, dragão escolhido, neste torneio você receberá um dragão fantasia Opa, em conjunto de mascóis, desta forma, todos os participantes têm a mesma chance de subir no placar Opa, show, gostei, hein, grátis, caraca, galera Que isso, cara? Rapaz, que é isso aqui, dá pra equipar isso aqui? Dano mina Isso aqui, o quê? Não dá pra fazer Vamos lá, vamos botar aqui um grátis aqui Rapaz, moleque Que tubarão pica da regaláxia é esse, Orlando? Vamos ver Gerar com igualdade, né? Vamos lá, tomara que dê certo, hein, galera Tomara que dê certo aqui pro tubo aqui E vamos que vamos É, tá demorado, tá demorado Vamos ver como é que funciona esse torneio aqui Achei top, hein, achei top mesmo, mas vamos lá Vamos lá, galera Porra, começa logo essa bagaça aí Canal novo aí na descrição, beleza? Free Fire, Brawl Stars, vamos que vamos, beleza? É, galera, deu um caô aqui Caiu o servidor aqui do jogo aqui Não entendi nada E agora pra mim participar aqui, ó Próxima entrada, 6 horas Pra eu participar aqui tem que gastar 10 gemas Eu não vou gastar, galera Infelizmente Vamos partir com tudo aqui Bota a missão aqui Eu não vou gastar gemas aqui não, porra Sacanagem Vamos então Pegar ouro aqui nesse personagem aqui Pra gente pegar esse Dragão aqui de cabeça De dinossauro aqui Cabeça dupla ali, galera Vamos lá Vamos lá pra nossa gameplayzinha de humilde aí Vamos que vamos Porque aí, porra Fiquei bolado agora, galera Fiquei, porra, chateado, malandro Porra, o jogo cai e eu pago pato Aí não, parceiro Aí não Tinha que ter uma paradinha aí Tinha que ter essa parada aí Vou mandar mensagem pra ele reclamando Vou mandar mensagem reclamando Que foi sacanagem, cara Mas tá maneiro Tô de rua, tá? Isso acontece aí Vamos lá Vamos lá no miudinho de sapatinha aqui Opa, chegamos aí Beleza Vamos pegando tudo que tem direito aqui pra gente Letra U aqui, ó Show, garota Aí sim, hein Beleza Quebra tudo aí, ó E vamos lá No miudinho de sapatinha aqui A gente vai pegando as paradas aqui Opa, já bomba? Tá dando mole, parceiro Tá dando mole, beleza Ih, moleque Ó, tô olhando aqui Essas missões aqui Eu não tinha percebido Sobreviveu a 30 segundos Enquanto está Em estado crítico Opa, aí a gente ganha Essas recompensas aqui, ó Galera, ó Ah, moleque Vamos pegar aqueles goblinzinhos lá, cara Vamos pegar aqueles goblinzinhos lá De boa Vamos lá pra terra deles lá, galera Vamos por aqui por cima Aqui, ó E vamos lá Vamos lá com tudo aí Que eu quero pegar eles, moleque Quero completar aqui de ouro aqui Que, porra Essa missãozinha aqui é top Pega aí, ó Orita aqui Beleza Show Ih, moleque Aí sim, galera Aí sim Ih, dragão Não vem não, parceiro Não vem querer sacar a gente por trás ali, não Pô, cara Tentei desviar aqui, ó Bauzão aqui, ó Show Mais ouro pra gente aí, ó E vamos lá Direto pra terra dos goblin, tá Goblin dourado aqui Mandou pegar os goblin dourado Peguei um Ô, moleque Beleza Show Esse unicórnio aqui me confunde, galera Pega ali, ó Outro douradinho Beleza Ih, moleque Agora sim, parceiro Agora sim A cobra vai fumar aí Os goblinzinhos Estão fritos com tuba, cara Os goblinzinhos Estão fritos com tuba Ih, 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 ih Pega aí, ó Pega eles aí, ó Show Show de bola Beleza Vamos lá Deixa eu ver se a missão aqui Tem alguma coisa de Feita aqui, galera Pera aí Opa aqui, ó Peguei três dourado, ó Ih, rapaz Tá top, galera Tá top Aí sim, ó A gente tem que se ligar mais Nessas missões, hein, galera Tem que se ligar mais Nessas missões aqui, ó Outro baú aí, ó Show Aqui a gente não pode dar mole aqui Senão a gente morre, galera A gente não pode dar mole aqui Senão a gente morre Porra, que sacanagem, mano Ih, aqui só o L aqui, ó Beleza Show Pega outro goblinzinho aqui, ó Pega outro aqui Hi, hi, hi Tamo o judiano dele, mano Tamo o judiano dele daqui, ó Terra dos goblin Aqui um douradinho aqui, ó Beleza Pegamos outro douradinho Show Ih, rapaz Essa máquina aqui não Essa máquina aqui não Pega, mete o pé Tudo com essa máquina aqui Pegamos aqui, ó Boa, boa, garoto Boa Pega esse goblin voador aqui, ó Que ele é safado Esse goblin voador aqui é safado, hein Beleza Douradinho aqui, ó Beleza Ah, moleque Missão concluída Vou deixar de barriga Ah, moleque Não tenta fugir não Que eu busco, parceiro Não tenta fugir não Que eu busco vocês, cara Aí sim, moleque Ai Com a missão concluída Show Show de bola Duas missões concluídas aqui, ó Ficou top, hein, galera Ficou top Com as missões concluídas aqui, ó Vamos pegar aquela bruxa safadinha ali, ó Galera Vamos pegar aquela bruxa safadinha ali Beleza Pega essa formiga aqui, ó Boa, garoto Não quero esse boss aqui não Que esse boss aqui é chato Tá, galera Quando pegar a gente Eu nunca completei as letras aqui, cara Eu lembro e nunca completei não, hein Eu tenho que voltar por aqui, galera Vamos voltar por aqui, ó Por baixo dele Nem viu a gente passando Vamos lá, galera Vamos lá Beleza Show Aí sim, garota Aí sim A cobra fuma, parceira A cobra fuma E vamos lá Nosso objetivo aqui, ó Já tá Caraca Essas plantas aqui são venenosas, mané Cara, que porradão que eu tomei Cadê essa bruxa gigante da porra, mané Pega a morceguita aí Boa, garoto Cara, não pode cair nessa Ah, febre, cara Febre aí é top, cara Febre assim é top, cara A gente torra geral Olha isso Ih, moleque Cara, já acabou, mané Que isso Cara, essas plantinhas aqui Tá me irritando, cara Essas plantinhas, cara Beleza Pega essa Caraca Volta Pegamos aí, ó Show Já conseguimos bastante ouro Nas remissões cumpridas aqui, hein, galera Beleza Show de bola Vamos descer aqui, ó Tem vários goblin pra cá também, ó Beleza Eu quero voltar a pegar esses barrigudinhos aqui, cara Quando começar a pegar esses barrigudinhos aqui Eu vou ficar feliz, cara Essa é a grande verdade Quando eu começar a pegar eles Eu vou ficar feliz Aqui tem um Tem um camarada aqui, mané Do barquinho Pega do barquinho Vambora, tuba Vambora Caraca, até de barra d'água a gente torra geral, hein Porque a gente aqui é mal Olha isso Até debaixo d'água, malado Beleza Beleza Show Subimos aqui, ó Pegamos do barquinho aqui, ó Outra moedinha aqui, ó Dá pra vir pra cá? Vamos lá Vamos lá Isso Pega as moedinhas aqui, ó Boa Pega outra moedinha aqui, ó Bora, tuba Vambora Moedinha Caramba, não tá dando pra pegar as moedas não, galera Caraca Nunca vim aqui, mané Para lugar estranho esse Beleza Vambora Pensei que tinha pego ele Não tinha pego não, malado Olha quanto um morcego aqui Olha isso, galera Que lugar é esse, malandro Eu não lembro ter vindo aqui, não Papo 10 Olha quanto é a moeda Juro por Deus que eu não lembro ter vindo aqui Quebrei, ó Quebrei Show Vamos passando por outro Ih, moleque Na moral, juro Não lembro ter vindo aqui Cara, esse mapa é muito grande, cara A gente tem várias coisas aqui Que a gente não sabe dessa parada aqui, hein, galera Vamos subir aqui, ó Agora que acho que já Já tô ligado aqui, hein Já tô ligado aqui, beleza Ah Opa, que é isso aqui Pega aí, ó As paradinhas aqui, ó Pra gente não morrer Bom, a gente tem que sobreviver aqui, ó Estamos morrendo na parada crítica aqui, ó Boa Será que completamos a missão, galera? Será que completamos a missão? Eu acho que completamos a missão, hein Tinha que ficar Não sei quanto em segundo no crítico aqui, ó Beleza Show Pega aí, ó Aí sim, garota Aí sim Ataca fogo nos dragões todinho Isso aí, ó, garota Isso aí, ó Caraca, estamos do mal, Alandro Estamos do mal mesmo Será que dá pra passar aqui? Dá, não Pensei que dava pra passar Beleza Vamos ter que subir aqui, galera Vamos ter que subir aqui, ó Ah, aqui sobe, ó Uh, quase que eu caio na bomba, cara Quase que eu caio na bomba aqui, ó Toma bonito na fita, hein Toma bonito na fita Tomara que não tenha aquele dragãozão boladão, né Ih, cara Se cara, essa bomba aqui morre Aquela bomba ali Caraca aí, viu Gaiolão Tem um dragão grande aqui, hein Cara Tem um dragão grande aqui, hein Querendo pegar o tubo Esse dragão aqui, hein Cadê? Cadê o porco da Índia? Ah, vou deixar tu passar É ruim, hein Não vou deixar tu passar mesmo Vambora, sobe, tuba Sobe, pega as aranhas aqui, ó Beleza Peguei uma vermelhona ali Boladona Beleza Show Show de bola Sobe, garoto Pega aí esses bichos aqui, ó Beleza Caraca, esses bichos aqui Atrapalhava a gente pra caramba, né Agora Caraca, vem bruxinha Foge não, neném Foge do papito não, cara Ih, ih, ih Moleque Aí sim, garota Aí sim Tô me andando bem Pega esse outro dragão aqui, ó Caraca, tô com uma pontuação top agora, hein Galera Pontuação top aí, ó Beleza Show Pega esse formigão aqui Opa Eu vi a bruxinha dourada ali Beleza Show Boneca Galera Porra Caí nesse dragonzorte aqui Boladão, mané Caraca, cara Vamos ver como é que ficou essa brincadeira aí Caraca, moleque Eu acho que nós conseguimos o objetivo, hein, galera Vamos ver Olha isso, ó 120 Record Show Ó, ouro Ih, 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 moleque Ó, ouro Cadê? Ué? Não conseguimos Ah, tá, moleque Caraca Covarde Duas missões concluídas aí 98 de ouro Já desbloqueamos Show de galera Vamos lá, vamos ver lá, galera Vamos ver Show Ainda tem essa paradinha aqui Que nós conseguimos Tá maneiro E vamos lá Vamos ver aqui, galera Vamos ver aqui Ih, 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 moleque Agora sim Foi uma jogada de mestre Cara, não quero isso aqui, não Não quero essa parada aqui, não Cadê? Dá pra upar o ovo aqui, não? Não dá pra upar o ovo aqui, não? Cadê? Não dá, beleza Vamos deixar aqui, ó, galera Ó No próximo vídeo Vai ter Dragão Do ex-cabeça Valeu? Deixa nos comentários O que vocês acharam Brota o like Canal novo na descrição Tamo junto Um abração Foi Do ex-cabeça E aí Do ex-cabeça E aí Tchau.